Boa noite, povo, que é o céu Boa noite, povo, que é o que a prática de yoga pode fazer para você É a ideia de que o trauma, o dor não me define como eu criei em minha vida Como que aconteceu, eu não tenho que permanecer nesse espaço Eu posso transformar, eu posso transformar em um novo espaço Um espaço de possibilidade, um espaço de transformação Namaste